e você já foi traída que eu saiba não eu acho que não sei eu acho que não eu tenho um filho e assim tem um amigo também que é safado né pode ser maravilhoso assim tá abraçando a mulher nunca tá feliz de rosa isso aquilo e trai mas eu tenho um filho bom assim não se sai só canceriana tipo se eu percebi que tem alguma coisa ali que não tá cheirando bem eu puxo câmera da rua chip o carro sério mesmo sério mesmo fica a dica como chama seu marido eduardo eduardo tá ligado já em mano toma cuidado aí que a mãe tá ligeira em meu não eu não deixo passar não mas nunca teve algum pensamento disso ou já aconteceu de você pensar que estava sendo traída você sabe não vou revelar que eu saiba não assim mas assim se eu pegar alguma coisa se eu perceber alguma coisa eu meto pé pode ter 10 filho e vida que segue outra pessoa ou você mantém um você fala que é um relacionamento aberto que é normal hoje em dia né tipo ela só na meta aberta sabe quem quiser sabe quem eu quiser ou você quer fidelidade a moda antiga então segue ali também né mas você aceitaria um relacionamento aberto não eu sou extremamente possessiva ciumenta e o seu marido é ciumento é para caramba é é mas justamente por isso ele já nem tem rede social ele nem ó ele nem gosta de sair tipo já porque o pessoal ficou olhando tal ele não a gente é mais casa netflix pede uma pizza em casa é mais nessa pegada aí já para não porque hoje dia meu povo também não respeita nada né você vai num barzinho com certeza tá de mão dada tá de mão dada já passei por isso tipo tá de mão dada fulano vai lá só porque tá com a galerinha dos cara e xinga gostosa e não sabe nem com quem tá mexendo né exatamente sim e daí respeita né meu se a mulher aí mesmo se tivesse solteira ainda né xing falar uma foto de respeito né ou dá uma piscadinha tentar dar uma paqueirada pra ver se a mulher vai curtir vai vai mete a mão já é tipo tem atitude vai lá conversar o negócio da ciclista lá então ciclista não vacilão é menina andando de bike aí passa um carro cara vem aqui ó janelona passa a mão na bunda e ela caiu a menina caiu pegar o maluco é aí as câmeras puxaram o brasil né filho foi preso no brasil a preso que tu acha que tá preso não sei se tá mas tu acha que tá preso ao sul aí abaixou o sul agora duvidam que fique preso marézinha da ilha não fica gente brasil a gente não fica preso nem por homicídio vai ficar que passou a mão na bunda e a menina caiu